Então é isso aí meu amigo, a meta dona do Facebook e do Instagram tinha começado a trabalhar com NFT olhou bem para o mercado e falou, mano, tá caindo muito, deixa eu pular fora desse negócio aqui tá cortando custo, né, então grandes empresas aí estão com sérias dificuldades vamos comentar a respeito desse assunto, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto, então essas taxas de trade e você ainda ganha 5 doletas, tá, de verdade, são 5 dólares que você ganha para fazer o seu cadastro e realizar o KYC, tá, então fazendo isso você recebe 5 dólares aí na sua conta não é pegadinha no estilo, ah, vamos aqui fazer um esquema aí para, que vai reduzir as suas taxas ou 5 dólares para você demonstrar algum produto, não, é 5 dólares mesmo para você ter, usar a vontade dos dias que você quiser, sacar, fica a seu critério, tá bom? e essa promoção dos 5 dólares vai até o dia 2, tá, 2 de março, abril, 2 de abril, tá bom? bom, então a gente sabe que, assim, muitas vezes quando a gente não tem uma assessoria ou bastante conhecimento, a gente faz exatamente isso compra na alta, vende na baixa, tá, o certo é você comprar quando tá na baixa quando o ativo sobe, aí você vende, aí você faz a sua venda essa é a ideia quando uma coisa tá, você projeta a possibilidade de algo ou entrar num hype você entra antes do hype começar e não quando ele já começa a decair é daí você olha assim, pô, mas é, isso daí é erro de, de, da gente, né nós meros mortais que de vez em quando vai lá, ouve aí uma história ah, tem um ativo tal, vai valorizar ou tem ativo tal, valorizou já mil por cento opa, mil por cento, vai valorizar mais mil vai lá e compra e o negócio cai, né então, isso daí é uma característica de um investidor meio doido, né ou um investidor iniciante alguém que tá realmente no começo, não entende muito, não tem uma assessoria e tudo mais já as grandes corporações, elas têm aí vários não só vários investidores, mas vários analistas pra entender como que a coisa toda funciona pra observar o mercado e ver as melhores oportunidades e ainda assim consegue errar tão feio como é incrível isso, né então, a meta, dona do Facebook, do Instagram tinha começado a trabalhar com os tokens não fungíveis, né os NFTs com isso, a gente viu aí que, pô, legal, eles olharam pro mercado viram uma oportunidade e começaram a trabalhar mas justamente, o NFT tava lá na alta no topo histórico do hype depois do NFT veio essa história de metaverso na verdade foi quase em conjunto e ainda depois veio o hype agora das inteligências artificiais provovido aí pela questão do chat GPT e tudo mais daí, no meio dessa história toda a gente olha pra situação e fala assim pô, peraí, os caras os caras não ficaram nem um ano nem um ano, meu, com esse negócio de NFT e já tão descartando isso é um erro de iniciante como que empresas multimilionárias, bilionárias aí conseguem cometer erros tão básicos a Ubisoft também foi outra um tempo atrás eles começaram com essa história de NFT daí chegou aos 45 do segundo tempo cancelaram se bem que o erro da Ubisoft foi o seguinte ele já tem loot box que são aquelas caixas que você compra sem saber o que vai vir dentro e vem um item aleatório então muitas vezes você quer você tá lá num jogo você quer uma skin de uma arma uma arma pintada de tal cor de tal jeito com uma fotinha lá só que você não pode diretamente comprar aquilo você tem que comprar uma caixa que pode ver aquilo e vira tipo jogo de aposta e muitas vezes além disso o jogo ainda tem a chamada DLC ou seja quando eu era criança a gente comprava um jogo você comprava o jogo o jogo era seu daí depois de um tempo eles fizeram o seguinte vamos criar o jogo só que a gente tira uns pedaços dele e deixa só a história principal mais ou menos ali rodando e depois a gente vende essas partes desse jogo pra incluir e isso daí são as chamadas DLC então o problema porque que a NFT não deu certo na Ubisoft essa produtora de games porque eles já estão com lootbox já estão vendendo DLC o jogo caro pra caramba tem 300, 400 pau num jogo muitas vezes daí no meio eles ainda querem monetizar com a NFT não tem como você tem que escolher um negócio você vai meter um monte de DLC ou você vai vender um jogo super caro ou então você vai pôr NFT agora tudo junto é óbvio que a NFT como o mercado tá no início tudo mais né tenderia aí a tenderia aí ao fracasso tenderia a não dar certo em relação ao Facebook mesma coisa né eles estão apostando em metaverso e NFT não vamos atirar pra tudo quanto é lado já se lascaram em relação ao metaverso porque aparentemente a coisa vai demorar mais ainda pra virar metaverso é um negócio super bacana e claro assim eu prefiro a vida real tá eu sei que tem muita gente que acha lindo e maravilhoso né eu no máximo jogo aí um Red Dead Redemption ou um GTA V no máximo no máximo e é bem raro eu jogar e isso nem metaverso é são jogos né mas enfim a gente inclui mais ou menos numa classificação parecida só que eu prefiro muito mais a vida real né eu não sou muito a favor vai ter um monte de problema psicológico o ser humano já é todo problemático por conta dessas questões da cidade essa coisa 24 horas por dia das grandes cidades como por exemplo São Paulo que eu moro pessoal aqui é tudo depressivo e daí ainda mete esse negócio de metaverso eu acho que a tendência é só piorar é só dificultar ainda mais a vida da pessoa né vai facilitar em uns aspectos vai trazer várias soluções e trazer vários problemas junto com isso daí pessoa que não se aceita vai fazer a sua vida no metaverso da maneira com a qual ela se acha mais bonita mais legal mais gentil e na vida real as coisas só pioram bom mas daí o metaverso vai demorar pra vingar por quê? pra você ter uma imersão no metaverso você vai precisar de um óculos de realidade virtual né e um que seja confortável eu já usei uma vez fiquei meio tonto com esse negócio e já conversei com o pessoal do Boom Boogers e duas pessoas relataram que lá tem um óculos de realidade virtual muito bom mas ainda assim você não consegue ficar tipo duas, três horas jogando igual o jogo normal né quando era mais novo ficava aí cinco, seis horas num jogo às vezes mas o pessoal não consegue fazer isso com a realidade virtual então a tecnologia tem que evoluir e tem que baratear muito né porque se for pra você ter a mesma experiência que você tem um jogo tradicional no metaverso que era pra ser de fato algo diferente então não vai ter diferença né não vai adiantar em nada não vai adiantar em nada então o Zuckerberg ele não errou a direção do tiro ele só atirou muito mas muito muito cedo então com isso a gente vê que o pessoal aí tá cometendo uma série de erros o mundo todo tá em crise não tem mais dinheiro pra ficar esbanjando e todo mundo quebrou a cara tem que tem que desistir de alguma coisa vamos desistir do metaverso não até o nome da empresa virou meta pra gente porque a gente acredita que isso daí vai ser a grande sacada a evolução da humanidade e tudo mais pô então a gente não pode desistir de metaverso né vamos cortar o setor de NFT e a Microsoft também cortou a sua sessão de isso já faz uns 2, 3 meses cortou aí a sua sessão de metaverso né então você vê como o setor tá tá todo mundo em crise gente a situação tá muito difícil tem gente ganhando dinheiro claro que tem mas a grana eu vou dizer não tá em NFT não tá em metaverso tá bom então é isso muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais